estou aqui fazendo um camarão de coco estou fazendo um camarão de coco para o irmão dela meu irmão mandou fazer um camarão de coco aqui olha aqui gente, olha o camarãozinho, gostoso demais já refuguei agora vai vir um pouquinho vai vir o leite de coco já refuguei é uma pena que eu não posso comer, nada de crustáceo está muito gostoso gente, uma delícia, estou doido para comer camarão, deixa eu ver, deixa eu mostrar camarão de coco, está vendo esse leite está grosso, dois coco é dois coco, muito, fica bem grossinho mesmo fica bem grossinho, não tem pouca água vai ficar grosso, é dois coco grandes olha aqui gente, uma delícia, muito gostoso demais boa gente, se vocês tiverem servido é só chegar na cadeira eu vou fazer, cadê o macarrão? vou mostrar, deixa eu ver vou fazer esse macarrãozinho aqui meu irmão comprou esse macarrão vou fazer ele cozinhadinho para a gente comer daqui a pouco esse macarrão, parece uma bola de futebol esse macarrão muito gostoso, é um recheado não estava esse não foi ele que comprou e comprou esse camarão você vai fazer um camarãozinho para a gente comer agora? oxe, agora, é para já eu gosto de cozinhar minha gente, é bom, é bom cozinhar é bom cozinhar, dona Maura? é bom cozinhar, muito bom e bom comer né? é bom comer, dona Maura é bom cozinhar e comer é bom cozinhar e comer agora, eu não posso comer fico só olhando os outros comer que pena, eu vou comer com você não está perreilão? é mesmo né? é, foi você está perreilão? é uma pena eu não poder comer nada de que é que custa mas está muito bom viu? se vocês comerem gente vocês não querem parar de comer eu vou passar a mamãe a câmera um pouquinho para ela mexer aqui ó vai para ai né, Renê muito delícia um pouquinho de vinagre hummm olha minha gente pense pense, olha por ai ó vai mexendo ai para quem gosta hein de camarão está grosso demais daqui a pouco gente estou deliciando ele viu daqui a pouco daqui a pouco meu meu está lhe esperando doidinho para comer doidinho para comer vai ai camarãozinho para a gente comer hummm é bom muito bom demais para quem gosta oxe vou deixar vocês ai com uns coisinhas gente uns coisinhas daqui a pouco sai lá cai dentro do camarão daqui a pouco é ai né é vou deixar vocês ai com excelente domingo com muita paz muita felicidade e que deus abençoe cada um de vocês né e que deus abençoe cada um de vocês né e uma boa tarde que deus abençoe cada um de vocês tchau gente uma boa tarde para vocês todos viu tchau